Mais um vídeo da Ferro Velho Shop Agora vamos falar um pouco de EBM Excepcionalmente EBM Old School Isso aqui são dois Sete polegadas, vinil Edições limitadíssimas Como podem ver 130 cópias apenas Essa edição aqui é a última De 2010 Tem Alto da Fé Que pra mim é uma das melhores bandas De EBM da atualidade Suedish Old School EBM Já quer dizer São somente bandas da Suécia Um encartezinho Pra tocar o vinil precisa de adaptador Vinil vermelho Agora essa edição é uma edição anterior 2009 Pra quem gosta do bom e velho EBM São pratos cheios Também tem encartezinho O vinho é meio marmorizado Uma cor meio marrom Difícil definir essa cor aqui São dois itens aí Pra quem curte EBM Com certeza não pode faltar Na coleção Ferro Velho Shop Vai lá Com certeza não pode SAR